Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa Pois já passou E o que importa é saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só um amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Um abalhóço no canto da serra Será o nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois E um violão Que é pras noites de lua E uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo Mega senhorita Vem morar comigo Ao Vim Vem morar comigo 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 Vem morar comigo